Música Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã, sinal aberto para toda a cidade e algumas cidades da região que também nos acompanham, o programa Ponto de Vista, onde recebemos vereadores e convidados. No programa de hoje, o vereador Antônio Carlos Meirelles e que tem como convidados o prefeito Ricardo Raimundo e também o deputado estadual Reinaldo Augusto, reeleito para mais um mandato e que vem falar com a população de Tupã, falar um pouco do seu trabalho e dos projetos futuros. Deputado, seja bem-vindo à TV Câmara e à cidade de Tupã. Muito obrigado, Rogério. Eu queria agradecer a oportunidade que a TV Câmara nos dá de estar aqui acompanhado com o nosso amigo prefeito Ricardo Raimundo e do nosso vereador Meirelles, que é uma alegria estar aqui na minha terra natal e cumprimentar a todos os tupãenses que nos ouvem e assistem. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Rogério, eu que agradeço. Agradeço o convite do vereador Meirelles e o quanto é importante poder estar mostrando à nossa população os trabalhos que é feito pelo Poder Executivo. E hoje, para nós, é uma honra poder receber aqui o nosso deputado estadual, parceiro Reinaldo Augusto, que tanto nos ajuda através do Estado, através do governo, com ações para a nossa cidade e que nos beneficia para melhorar e atender melhor a nossa população. vereador Meirelles, primeiro programa do ano, trazendo convidados especiais para falar já sobre a nossa cidade. Verdade. É uma honra recebendo aí o nosso deputado Reinaldo Augusto, nosso prefeito Ricardo Raimundo e também, no segundo bloco, teremos aí o deputado eleito federal, Henrico Mizazi, que vai fazer um belo trabalho dentro dessa unidade política. E falando em unidade política, eu sempre admirei, dentro desses quatro anos de mandato do deputado Reinaldo Augusto, que ele sempre pregou essa unidade política. Mas antes da unidade política, era necessário ter representação política. E ele lutou pela essa representação política, saindo primeiro, tendo coragem de dar o seu nome para ser analisado pela população, sendo eleito e depois trabalhando para essa religião, elegendo aí um deputado federal. É importante a gente ver que na campanha os dois vêm pedir voto e agora os dois vêm agradecer a população. Então é isso muito importante. Eu admiro muito o Reinaldo Augusto dentro de uma frase que ele sempre batalha e sempre falou nas suas palestras. Que ele foi para a política porque ele queria fazer as pessoas saírem da sua indiferença e ter coragem de lutar pelo seu próprio futuro, construir o seu próprio caminho. Porque se a pessoa ficar no comodismo, não lutar do seu próprio futuro, ele vai ser dominado por outras pessoas. E isso por isso que eu também estou na política para lutar pelo bem comum. Deputado, momento é de agradecer, mas já trabalhar. O senhor traz boas notícias, além do agradecimento, já planejando também as ações futuras. Sim, a todos os tupanhenses que nos deram voto, revalidaram o nosso trabalho nesses 12 anos para mais quatro anos de trabalho. Então eu queria muito agradecer a todos que votaram, não só em mim, mas também no deputado federal Henrico Mizazi. E aqui nós estamos hoje para anunciar uma verba de 500 mil reais de custeio para a prefeitura, que juntamente com a secretária Célia, nós anunciamos hoje que já está nos cofres da prefeitura para compra de equipamentos, medicamentos e tudo aquilo que a Secretaria da Saúde necessita. É uma conquista junto ao governo do Estado e também um outro trabalho que a gente conseguiu com o apoio e o trabalho em conjunto com o prefeito Ricardo Raimundo, que é o recapiamento da cidade, onde já foi liberado 400 mil reais de um montante de 2 milhões de reais para recapiar as cidades, ligando os bairros mais distantes e mais carentes ao centro, ao trabalho, para que a população pudesse sair das suas casas e ter acesso aos seus empregos e melhores qualidades de vida. Então, eu queria agradecer a todo esse trabalho conjunto que nós viemos fazendo com o município, ligando ao Estado e também ao governo federal. São inúmeros trabalhos que a gente vem fazendo. E um dos grandes trabalhos também foi a liberação de uma emenda no governo federal, pelo deputado Evandro Gussi, de mais de 1 milhão e 200 mil reais, aonde está sendo remodelada a Santa Casa, uma emenda nossa que nós trabalhamos e reformou toda a hemodiálise, que ficou em uma outra condição, parabenizar a irmandade e a administração da Santa Casa, que tem feito um trabalho muito bom e juntos unimos para construir uma Tupã melhor. Também o prefeito tem uma reivindicação para construir três portais grandes na entrada de cidade, já que é uma cidade turística, ele quer investir no turismo para que Tupã possa desenvolver nesse sentido. Então, também tem uma verba de um milhão de reais para os três murais, três portais que serão feitos na entrada das três entradas da cidade. Todo esse trabalho vai sendo realizado e a gente está muito contente de estar aqui hoje com o prefeito, com o nosso vereador Beléres, que tem nos ajudado muito para conseguir essas verbas junto ao governo e melhorar a qualidade de vida da população de Tupã. Prefeito, anúncio de recursos é fundamental, é importante nessa parceria. Sim, Rogério, ainda mais na área da saúde, que nós tanto precisamos para atender melhor a nossa população. E quando eu estava trocando a ideia com o Reinaldo, falando da necessidade da saúde, ele muito solidário, já trabalhando junto ao governo do estado, destinou esses 500 mil reais e graças a todo esse trabalho e esse envolvimento e a credibilidade, né, que o deputado também tem que ter a credibilidade para estar trabalhando, conseguiu liberar no início do ano aí, quando nós mais precisamos para fechar as constas, o resto é a pagar do ano passado, liberou esses 500 mil reais de custeio para a nossa saúde. O quanto é importante. E também, no início do ano, como o deputado estava falando, liberou aí os 2 milhões de reais para nós fazermos o recap da Rua Amarilha e da Rua Imorés, que é o que corta a nossa cidade da saída de arco-íris até a saída de perculândia e liga vários bairros da nossa cidade, principalmente a região mais populosa, visto que ali nas mediações da Amarilha, no final da Amarilha, ali no Parque do Atleta, já estão saindo vários loteamentos, né, e o quanto vai aumentar a população naquela região. E como o Reinaldo fala muito, querida, planejamento, né, todo esse trabalho que foi feito junto ao deputado Reinaldo e ao deputado Evandro, pensando em melhorar a estrutura toda da Santa Casa, não imaginava até que o São Francisco ia fechar, né. No ano passado, o São Francisco parou de atender a parte do SUS, ou seja, acabou só por aqui arregando a Santa Casa. E esse dinheiro do deputado Evandro, na qual o deputado Reinaldo trabalhou junto, isso é muito importante, trabalha junto ao deputado estadual, deputado federal, o quanto foi importante para a Santa Casa. Está acabando aí a reforma ali na área do SUS masculina, em torno de 650 mil reais, já foi comprado uns aparelhos ali de 250 mil reais, ou seja, toda aquela área para atender melhor as pessoas do SUS ali, com televisão de LED, ar-condicionado, ou seja, ala particular, né, para atender ali no SUS com todas as condições. E agora liberando mais 1.200 mil, como o deputado falou, para poder reformar toda ali a maternidade, visto que até a maternidade do São Francisco parou de atender a ala do SUS, quer dizer, o planejamento é o quanto é importante, e também a ala do centro cirúrgico do SUS ali, ou seja, toda essa reforma da Santa Casa. Então, nós agradecemos ao deputado pelo trabalho que tem feito, por isso que é muito importante ter o envolvimento e o comprometimento com a nossa cidade. Isso é quando a gente, nós andamos nas ruas pedindo voto para o deputado, nós falávamos muito isso. votem naquele que representa a nossa cidade, aquele que consiga analisar os problemas nossos, que nós temos aí o contato, que sabe das nossas dificuldades, principalmente o deputado Reinaldo, que nasceu aqui em Tupã, que é de Tupã, hoje mora em Dracena, mas o quanto o deputado tem ajudado a nossa cidade, e não só a nossa cidade, toda a saúde da nossa região, de Marília, Dracena, de Prudente, Arassatuba, todas essas tantas casas, eles vêm trabalhando, e agora, com a eleição do deputado Henrique Missassi, vai continuar trabalhando o que o deputado Evandro iniciou todo esse trabalho. Então, o quanto é importante esse envolvimento e essa fidelidade que tem o deputado Reinaldo Augusto com o deputado federal, antes com o deputado Evandro, agora com o Henrique. Então, isso é que nos movimenta e nos faz acreditar na política. Deputado, falando sobre turismo, o senhor falou de verbas para o turismo, o senhor é autor, junto com outros deputados, de projetos de lei que classifica de interesse turístico praticamente todas as cidades do estado, várias cidades. Eu vi aqui, o senhor tem um, que são 66 municípios, alguns só do senhor, alguns em parceria. O que isso traz para os municípios que já são em estância, como o Tupã? Porque existe uma mudança na lei, uma classificação. Isso daí vai fazer com que os municípios turísticos cresçam ou se desenvolvam, porque a gente vê muitas vezes o dinheiro do turismo vai para o asfalto, vai para uma coisa, mas o turismo em si acaba ficando um pouco sem esse investimento. Como é que o senhor vê isso? Exatamente, essa lei vem regulamentar essa situação, onde o dinheiro do turismo terá que ser aplicado no turismo, para o desenvolvimento do turismo. Não só isso. Esse país é belo por natureza. Então, se você andar no estado de São Paulo, tem cada lugar lindo em tantas outras cidades e nós trabalhamos para que outras cidades também pudessem desenvolver o turismo. Porque o turismo não é só praia, né? Só fazendo um parênteses. De jeito nenhum. Nós temos aqui, em Presidente Pitácio, o mais lindo pôr do sol. Você vai em Panorama, a mesma coisa. Você vai em Paulicéia, tem pescas, tem ali dois parques ecológicos, tem jacarés, tem animais selvagens ali, que dá para ser explorado. Então, você tem muitas riquezas. Então, você pode ter várias cidades que têm balneários, você tem represas, você tem parques, escala. Então, se você faz uma melhor adequação desse dinheiro para ativar o turismo, todo o estado cresce. Além disso, a indústria do turismo é a que mais vai empregar pessoas. Porque hoje a tecnologia está ocupando espaço na produção e na fabricação. Então, agora, o que vai acontecer? Você vai ter que arrumar empregos em outros setores. No atendimento, nos restaurantes, no bem-estar, no lazer, na diversão. Então, o turismo vem acompanhar tudo isso. Eu estava com o prefeito de uma cidade que ele tinha, uma cidade vizinha, que investiu na indústria. A indústria veio toda automatizada, teve 300, 400 empregos de produção de um carro. Foi uma luta, uma briga, todo mundo queria aquela indústria. Ele montou ali na cidade dele e se dedicou só ao turismo. E ele começou a fazer campanha nos restaurantes, melhorar a qualidade da comida, festivais. Ele começou a atrair, começou a andar nas fazendas e ver onde tinha matas, atrativos, cachoeiras e tudo mais. Na cidade dele, com o investimento no turismo, ele falou, Hoje eu tenho mais de 4 mil pessoas trabalhando na minha cidade no turismo. Então, o turismo é a indústria do futuro. Então, essa lei vem exatamente para poder fazer com que cidades que têm atração turística possam ter recursos para melhorar isso. Agora, vai depender da criatividade dos seus administradores para poder fazer o desenvolvimento. Deputado, uma questão também que o senhor é uma das lideranças é a questão do transporte ferroviário. Só que nós vemos essa questão, já acompanho há muito tempo, senhor, desde 2006. Nós já tivemos reunião em várias cidades aqui do Oeste, Adamantina, Rosana, em outros lugares, panorama, sempre tratando. E a questão da ferrovia sempre volta próximo das eleições, como nós tivemos o ano passado. Várias reportagens, um trabalho, investimento de até 6 bilhões, inclusive o senhor falou que poderia acontecer. Passado o período das eleições, esse assunto acaba adormecido e fica esperando mais uma volta. Vai ser igual dessa vez ou não? Veja só, todas as outras vezes eram reuniões importantes, onde a população fazia mobilização que quem tinha concessão era a ALL. E esta empresa tinha por obrigação investir 5 milhões de reais nessas ferrovias. Mas no contrato não dava prazo de investimento. O que aconteceu? Essa empresa passou a concessão para a Rumo Logística. Quando a Rumo Logística pegou, eu me aproximei para querer saber o que eles iriam fazer. Foi daí que nós começamos a trabalhar para mostrar a viabilidade econômica da malha do Oeste do Estado de São Paulo. Então a malha paulista é composta de um ramal tronco, que vem de Rondonópolis, entra ali em Fernandópolis, vai descendo, São José do Rio Preto, Araraquara, vai até Santos. E tem dois ramais, o ramal que liga Bauru, Marília, Panorama, e um outro ramal que liga Bebedouro até Barretos e Colômbia. Esses dois ramais é que estavam sendo estudados. Se eles iriam ou não devolver ou ativar. Foi aí que nós entramos com audiência pública, com o Ministério Público Federal em Marília, fazendo audiências para trazer os empresários e mostrar a viabilidade econômica. Então isso foi o que aconteceu até que a empresa Rumo decidiu aceitar e falar, vamos fazer o investimento no ramal da alta paulista toda, não vamos devolver o ramal. Quando ela fez isso, ela entrou com, colocou no papel, entrou para ser analisado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT entra com a solicitação, onde ela pediu prorrogar o contrato dela, que só tinha 12 anos para terminar, para que fosse revalidado, porque no contrato mesmo dizia que era possível prorrogar por 20 anos, que ela falava, ela falou, olha, estava em uma outra companhia que eles não cumpriram, nós queremos cumprir, mas que prorroga esse prazo, porque não dá para investir tudo isso para tirar isso em 12 anos. E eles deixaram claro, nós investimos. Foi daí que começou a elaboração da prorrogação desses 20 anos, mas condicionado ao investimento, onde chegou a um montante que vai dar mais ou menos uns 6 milhões e 900 milhões. A Rumo já começou a investir isso. Ela já comprou 150 locomotivas novas, computadorizadas, 2.900 vagões novos que estão em operação. Já investiu quase 900 milhões ligando a alça que contorna a cidade de São Paulo até o Porto de Santos. E ela vai continuar investindo mais até completar esse volume. Então saiu, que é a parte mais difícil, a discussão com o governo através da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Voltou para o Ministério de Transportes, o Ministério de Transportes mandou para o TCU, o Tribunal de Contas da União, para ver se no contrato não tem nada inconstitucional. Então tem o prazo de 150 dias. E tudo isso está formulizado, está no documento, está em papel. Todo mundo pode entrar no Google e olhar a prorrogação da malha ferroviária paulista, que todas essas informações estarão lá. aonde, a partir desse processo, como eles já investiram 900, já compraram locomotivas, provavelmente tem mais 4 milhões de investimentos, e eles têm o prazo de 6 anos a partir da assinatura. Mais ou menos em março deve assinar esse contrato. E eles terão 6 anos para implantar tudo isso. É lógico que quando começar a implantação, vamos supor, eles vão começar, vem até Bauru, depois até Marília, depois até Tupã. Por trechos. Por trechos. E aí vai chegar até o Porto de Panorama. O que é importante? É que a nossa região vai ter acesso ao Porto de Santos. E nós encontramos, e teve uma empresa, a Rumo, que falou, eu quero investir nisso. Porque não basta só ter o político querendo trabalhar, não basta os prefeitos quererem fazer. Nós temos que ter um investidor. E isso aconteceu depois de 12 anos que a gente veio trabalhando, 9 anos sem nem ver uma luz no fim do túnel, e nos últimos 3 anos se efetivou. Então, pelos outros anos que se tentou muitas vezes e não aconteceu, criou na população como se fosse algo eleitoral. E até muitas pessoas falaram, mas vai sair mesmo? Eu falei, poxa, eu falei na campanha que iria sair, que estava lá. E a gente mostrava os dados. Mas a descrença é tão grande que as pessoas já não sabem no que acreditam, porque tem muita mentira. Então, eu peço assim a todos que nos ouvem, entra no Google, é só colocar a renovação da malha ferroviária paulista da empresa Rumo, que vocês vão ter todas essas informações documentadas e comentadas por vários órgãos de imprensa, e que para nós é muito importante. Eu acredito que esse é o maior projeto político que a gente esteja fazendo para o desenvolvimento da nossa região. Vamos acompanhar, torcendo aí, continuar vendo essa movimentação para que isso se torne uma realidade. Como nós tivemos a ponte ligando São Paulo ao Mato Grosso, que foi também um sonho de décadas mais que saiu, que isso saia também. O senhor esteve, né, vereador, participando de algumas reuniões junto com o prefeito, também nessas discussões. Perfeitamente, e acompanhamos o trabalho já na limpeza da malha ferroviária. Isso é muito importante. E além de falar dessa unidade política, desse trabalho da malha ferroviária, eu quero ressaltar que, tendo um deputado federal, um deputado estadual, o Evandro, junto com o nosso deputado Reinaldo Augusto, trouxe mais de 45 milhões de emendas aqui para a região. E agora, com esse trabalho, com a reativação da malha ferroviária, serão 6 bilhões. Será um grande investimento. Vamos acreditar. Vamos sonhar. E esse sonho vai realizar com o trabalho. E esse trabalho já está sendo concretizado. Bom, nós vamos fazer um intervalo. No segundo bloco, nós vamos receber o deputado federal, Henrico Mizassi. Ele que vai falar um pouco também dos seus projetos. Prefeito, queria agradecer a sua vinda aqui, mais uma vez. Acompanhado do deputado, também do vereador. Vocês que fazem parte do PV, é um partido que tem uma força aqui na região e que está trabalhando pelo desenvolvimento da Alta Paulista. Eu que agradeço. E o quanto é gostoso você escutar esses projetos, que isso muda a região. Então, parabéns ao deputado, ao trabalho do deputado. E vamos estar juntos. Junto com a nossa cidade, junto com a nossa região, trabalhando pelo desenvolvimento e, cada vez mais, gerar emprego para segurar nossos filhos por aqui. Isso que é importante. Vamos trabalhar pela região. Juntos somos muito mais fortes. Nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos recebendo o deputado estadual Reinaldo Augusto, o prefeito Ricardo Raimundo, o vereador Antônio Carlos Meirelles e, no segundo bloco, o deputado federal Enrico Mizassi, deputado em seu primeiro mandato, eleito pelo PV, foi votado aqui na cidade de Tupã também. E vocês vão conhecer um pouco mais sobre o trabalho desse jovem deputado. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí